Pô, todo mundo quer ter uma luva bem cuidada, né? Quer uma luva que dure pra sempre Não é sempre isso que acontece Porque as luvas realmente elas tem uma vida útil bem pequena Mas eu vou te dar 6 dicas Que vai melhorar a vida útil da sua luva E tenho certeza, se seguir elas passo a passo Você não vai se arrepender e com certeza A sua luva vai durar muito mais Vem comigo, assiste esse vídeo até o final Que eu vou contar pra você Fala meu goleiro, fala minha goleira Bem vindos a mais um vídeo do meu canal O canal Luan Poli Onde o goleiro profissional mostra seu dia a dia Dá várias dicas e muito mais No vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas Pra você cuidar das suas luvas E principalmente Elas vão durar pra caramba Segue as 6 dicas que eu vou contar pra vocês Nesse vídeo Depois deixa um feedback aqui nos comentários Que eu tenho certeza Tenho certeza absoluta que a sua luva vai durar Muito mais E você vai ter ela por muito mais tempo E com certeza O grip dela vai durar também Por muito mais tempo Que é a melhor parte Assiste esse vídeo até o final Bora Dicas que eu aprendi Com esses 15 anos de experiência Que eu tenho no futebol Convivendo com vários goleiros diferentes Diferentes técnicas Diferentes estados Diferentes clubes Eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você Todo goleiro quer uma luva de qualidade Pois é Mas nem sempre Vocês que me acompanham aqui no canal Tem a condição de comprar uma luva De qualidade Uma luva Uma luva boa Uma luva resistente E realmente a luva tem uma vida útil Bem pequena Mas Tenho certeza que Se você acompanhar direitinho Todas essas dicas Que eu vou te dar aqui Na continuação desse vídeo A sua luva vai durar muito mais Você não vai precisar Estar comprando toda hora Não vai precisar Estar tirando dinheiro do bolso Não vai precisar Investir tanto dinheiro Nesse material Que é tão importante Pra nós goleiros E você vai ter a sua luva Por muito mais tempo Vai poder usar Por muito mais tempo Mas tem que cuidar direitinho Guardar direitinho Que tenha certeza O grip dela vai durar Por muito mais tempo E você vai ter a sua luva Por muito mais tempo Então rapaziada Vim aqui pro vestiário agora Porque as dicas que eu tenho Pra falar pra vocês Pode ser daqui E essa é a dica número 6 Cara, uma coisa que eu Que eu aconselho muito a vocês Cara, uma coisa que eu venho Todos esses anos aí Que eu aprendi Aprendi mesmo, assim Uma coisa que eu gosto muito Logo após o uso Logo após o treino Logo após o jogo Já é lavar a luva, cara Cara, dá um resultado absurdo Pô, foi lá Usou Além de ser mais fácil Além de ser mais fácil Pra tirar toda a sujeira Pra lavar ela Deixar ela limpinha Deixar com a palma Bem branquinha Caso a palma For branca mesmo É em seguida Do uso já lavar, cara Porque ela tá úmida Ela tá ali Suada e tal E vai sair muito mais fácil Não vai agredir tanto A palma dela No lavar Essa é uma dica Bem legal, velho Bem legal mesmo Cara, após o uso Vai lá no chuveiro Aqui mesmo Vai lá tomar seu banho E tal Vai lá dar uma lavadinha Nela E show de bola Essa é a luva aqui Que eu já tinha Que eu tava usando ali Alguns dias Acabou que eu não lavei Após o uso Olha como é que ela ficou A sujeira Ela demora bastante A sair, cara Ela fica encardida Ela fica encardida mesmo Então após o uso Vai lá No chuveiro mesmo Começa a esfregar ela Com o dedo assim Aqui eu não vou conseguir Fazer com as duas mãos Porque eu tô filmando Com a outra mão Segurando aqui Meu equipamento Então, cara Pega as duas mãos Vai passando o dedo assim Vai tirando toda a sujeira dela Pode ter certeza Que vai sair, cara Vai sair muito mais fácil Essa aqui, por exemplo Acabou que eu não lavei Não lavei após o uso E ela tá toda encardida Olha só como é que ela fica E é difícil tirar essa sujeira, cara É difícil porque ela fica impregnada E isso vai atrapalhando também O gripe dela O gripe vai ficando O gripe dela vai ficando Vai perdendo o gripe Vai perdendo aquela Aquela elasticidade do gripe E aí, enfim Prejudica a sua luva E você vai perder ela Muito mais rápido, cara Então essa é uma dica que eu dou Que é bem legal Bem legal mesmo Após o uso Vai lá, lava a sua luva Emendando já a dica número 5 Sempre lavar com água fria, cara Essa é a dica número 5 Lava com água fria Então essa é a dica número 5, cara Lava com água fria Água fria Uma coisa que eu reparei também Em todos esses anos de experiência, cara Inúmeras luvas já usei Inúmeros patrocinadores Uma coisa que eu reparei, cara Que eu sempre lavo minhas luvas assim Já logo depois do treino Após os jogos Após o uso dela Uma coisa que eu reparei, cara É que se eu lavo em água quente Ela vai amarelando A palma dela A palma que é branca Ela vai amarelando Não sei te dizer o porquê Não sei se Se você sabe me dizer o porquê Fala aí nos comentários Que a gente vai conversar Mas de verdade Eu não sei dizer o porquê Mas é uma coisa que vai ficando feia também Ela vai amarelando Então com água fria Não acontece isso Só com água quente Se eu continuo lavando ela Com água quente Ela amarela Então lava com água fria Que ela com certeza Vai ficar branquinha Da mesma forma que De nova, né? Mesma qualidade Enfim Então essa é a dica número 5 Lavar em água fria Pra não amarelar a luva E a dica número 4 A dica número 4, cara É uma coisa que Eu acho que a grande maioria De vocês já sabem É... Após o uso Lavou Deixa ela secar Na sombra Tudo que a gente coloca No sol resseca Ainda mais Luva com látex Que tem que ter Uma certa umidade Tem que ter Uma certa hidratação Então Pô Foi lá Usou Lavou tua luva Deixa ela secar a sombra No máximo ali Um ventinho Um ventilador Nela Então deixa na frente Ali do seu ventilador Deixa na frente Do... Onde Algum lugar Que tá pegando vento Mas sempre a sombra Aqui a goleirada Já tá ligada Aí ó Aqui no banheiro mesmo A gente deixa aqui Pendurada Lava ela Após o uso Já deixa penduradinha aí Que no outro dia Já tá Sequinha Pra gente usar E sem problema nenhum O látex Super hidratado Não perde Essa hidratação Quando a gente Deixa secar o sol Acontece isso Ela resseca muito Então a gente Deixa secar Aqui a sombra Aqui no banheiro Tenta ter uma certa Umidade Então Ela vai secar Da mesma forma Estendida Pra escorrer Escorrer a água Aqui pra baixo Então ela vai pingar Da mesma forma Vai Vai escorrer Da mesma forma E eu já gravei Um vídeo também De como lavar Por exemplo Ah não quer lavar No chuveiro Não quer lavar Quer lavar no tanque É Tem um vídeo Aqui no canal Já que eu mostrei Um vídeo rapidinho Shorts Que eu mostrei Como lavar a luva E Uma forma bem simplificada Dica número 3 Quando você For colocar a sua luva Cuidado pra não estourar As linhas de costura dela Cuidado com a força excessiva Tenta colocar ela Com Um jeitinho Pra não estourar as linhas Que Onde que vai fazer Essas luvas abrirem Estouraram as linhas Isso vai prejudicar A sua luva Vai prejudicar Vai prejudicar A resistência dela E você vai perder Ela rapidinho Então cuidado Quando for colocar Coloca com cuidado Dessa forma Vai abrindo ela Com cuidado Coloca a mão Vai ajeitando A sua mão Na luva Aquela que for entrando Cuidado pra não forçar muito No puxar aqui Que é justamente isso Aonde vai estourar As linhas Essas linhas De costura dela E vai fazer com que Ela abra rapidinho Então Vai ajustando Só faça Faça a força Com a mão Que você tá colocando Dentro da luva E essa mão Só segure Que isso vai fazer Com que a luva Vai ajustando Vai entrando devagar E principalmente Não estoura Essas linhas De costura Também Que são Linhas frágeis E feche 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 Com qualidade Feche com tranquilidade E vai ajeitando Ela na sua mão Também Segure ela firme Dessa forma Se precisa Se ver Que ficou frouxa Aperte um pouquinho Mais Solte ela de novo Faça tudo isso Com cuidado Que eu tenho certeza Que essa lua Vai durar bem mais tempo E a dica número 2 Que eu te dou É sobre o uso dela Eu acho que Todo mundo sabe Que o grip dela Aumenta Quando ela tá Um pouquinho úmida Então Vai usar a tua luva Passa na torneirinha Ali antes Passa no chuveiro Só uma molhadinha Mesmo Não encharca Porque quando ela tá Muito encharcada Ela perde o grip também Vai ter um efeito reverso Ao contrário Ao contrário daquilo Que você quer Você quer aumentar O grip dela Vai acontecer Ao contrário Você vai perder O grip Se ela tiver Muito encharcada Então Ah vai usar Pô Passa ali na torneirinha Dá uma Liga a torneira Dá só uma pincelada Nela assim É Que tem certeza Que já vai ajudar Já vai deixar ela úmida Já vai deixar ela Vai deixar ela no Grau pra tu usar Com certeza Vai aumentar Bastante o grip dela Vai aqui na torneirinha Só uma pinceladinha Mesmo Só Pronto Já é o suficiente Tira o excesso dela E Partiu pro abraço Aqui ela já tá úmida Aqui ela já tá Molhadinha Aí quando você Colocar ela Na sua mão Você esfrega uma na outra Bem leve também Pra não Agredir o látex E tá pronta pra uso Vambora Vamos ser felizes A dica principal A dica número um Pra mim É a dica essencial Que é como você Cai no chão E como você Levanta do chão Ela vai ditar E vai dizer Como O quanto A vida útil Da sua luva Vai perdurar O quanto Ela vai Vai aguentar Porque conforme Você vai tendo Atrito no chão Conforme você Vai levantando Botando a mão Pra levantar do chão Ela vai raspando Vai raspando Vai raspando E você perde Sua luva Rapidinho A partir do momento Que você faz a defesa Não caia Com a palma Aberta no chão Isso aí Vai raspar Vai esfolar Toda sua luva E você vai perder Ela rapidinho Tente cair Com os punhos Serrados no chão De preferência Assim E no levantar Da mesma forma Não levante Com ela Espalmada no chão Levante Com os punhos Serrados também Isso vai auxiliar Muito 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 Mesmo Isso vai fazer Com que a sua luva Dure muito mais tempo Do que o normal Pode ter certeza disso Segue essa dica Que você vai ver O resultado Dessa forma Faça a defesa Mas não caia Com a palma Espalmada no chão Calma com o punho Serrado Dessa forma Se conseguir evitar De colocar Justamente Depois da defesa A luva no chão Melhor ainda Ou cair assim Melhor ainda E não levantar Da mesma forma Não levante Com a mão Espalmada A luva no chão Isso vai gerando Atrito É um material Muito frágil Esse látex Da luva Você sabe disso E conforme Vai gerando Atrito Vai Vai acontecer O que aconteceu Com essa Essa aqui Já é uma luva Usada Uma luva Já que eu tenho Há mais tempo E vai desgastar Vai acontecer Isso muito mais rápido Pode ter certeza Segue essa dica E dá um feedback Aqui nos comentários Vê o que você acha Essas foram As seis dicas Principais Para você Aumentar A vida útil Dessa luva Pode ter certeza Rapaziada Se você seguir Elas Sua luva Vai durar Muito mais tempo Você não vai precisar Estar tirando Dinheiro do bolso Toda hora Para comprar Uma luva nova Tenho certeza Que ela vai durar Bem mais Você vai ter Essa luva Que você acabou Fazendo um investimento Às vezes Até um pouquinho maior Um pouquinho Além do seu orçamento Para ter um material De qualidade Então você tem que cuidar Tem que guardar Ela da melhor forma Lavar ela Da melhor forma Deixar secar Ela sempre A sombra Como eu falei Que eu tenho certeza Que essa luva Vai durar bastante E você não vai Gastar tanto dinheiro Assim Não vai estar Gastando toda hora Comprando luva Valeu Dá aquela Sempre a moral Se você não é inscrito Por favor Se inscreve No canal Dá aquela Moral Para o Luan Poli A continuar Levando esses conteúdos De goleiro Levando Mostrando um pouquinho Da rotina De um goleiro Profissional Para vocês Tenho certeza Que a gente só Tem a crescer Mais e mais juntos Valeu Deixa aquele like Se gostou do vídeo E qualquer coisa Só mandar nos comentários Que a gente vai interagindo Valeu Tamo junto Rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Bora Tchau 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 Tchau